Você já ouviu aquele ditado que diz que um é pouco e dois pode ser melhor ainda? É exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo, que é a combinação de dois timbres. A gente pode combinar, de repente, uma corda, tipo essa daqui, com uma outra corda, tipo essa outra aqui, e na hora de misturar as duas tem um resultado muito mais poderoso. E hoje eu vou te dar sete combinações de timbres para deixar suas músicas muito mais bonitas e muito mais preenchidas. E olha, não se preocupa porque você vai conseguir aplicar essas técnicas aqui independente do modelo ou da marca do seu teclado. E em sétimo lugar, o queridinho de muitos, piano mais strings. Essa é uma combinação super conhecida, super clássica, onde você pode combinar desde aquele piano acústico mesmo com as cordas, tipo esse aqui. Ou até mesmo navegar dentro das categorias e colocar outros tipos de piano, piano elétrico, outros tipos de corda. Uma corda sintetizada, uma corda mais aberta, uma corda mais fechada. O segredo aqui está justamente em você navegar pelas categorias, porque essa combinação é praticamente um canivete suíço dentro da música. Você consegue fazer introduções, você consegue fazer uma parte mais baixa, uma cama de repente, você consegue fazer marcações, ataques, melodias. Dá para fazer muitas coisas. Inclusive tocar essa introdução dessa música aqui. Que se você reconhecer, escreve aqui nos comentários. Em sexto lugar, temos o piano mais o pad. Eu coloquei uma categoria separada aqui para esses dois, porque é praticamente um universo à parte, porque você tem muitas e muitas opções de pad. Você pode usar um pad mais paradinho, mais apagado. Você pode usar um pad com bastante movimento, com filtro super aberto, com filtro super fechado do sintetizador. Então tudo depende da combinação. E se você muda a categoria do piano, então, piano elétrico, um piano de repente do Yamaha DX7, você tem ainda muitas e muitas outras possibilidades. E por falar em possibilidades, as aplicações também são várias. Você pode pensar desde uma base, aquela coisa mais calminha, até uma introdução da música. Em quinto lugar, a gente tem o órgão mais o piano. E aproveita, já escreve aqui nos comentários qual é a combinação que você mais usa. E ó, ao fazer isso, já deixa aquele like que ajuda demais esse canal. E se você quiser estudar piano e teclado com o curso completo, vou deixar o link do meu curso também na descrição. Eu, particularmente, gosto muito dessa combinação, porque nem sempre você tem mão para tocar tudo ao mesmo tempo. E o legal, porque esse timbre, ele vem com bastante ataque, por conta do piano, e ao mesmo tempo preenche, faz aquela famosa caminha por conta do órgão. Então você tem um pouquinho ali dos dois mundos acontecendo. E é exatamente por esse motivo que você precisa pensar em momentos ali que são bem preenchíveis, não sei se existe essa palavra, mas enfim, aquele momento que você precisa preencher, e ao mesmo tempo ter um certo ataque, de repente, para fazer uma frase ou fazer alguma parte marcante na música. Combinação número 4, o timbre de vozes mais outros. Eu falei outro, porque esse timbre aqui combina com várias outras possibilidades, e depende muito mais da aplicação do que o próprio timbre em si. Então por isso que você tem que tomar cuidado, e para não ficar estranho, e ficar aquela coisa com muita informação, e você não saber exatamente ali o que você quer passar com a música. Por isso, tenta aplicar esse timbre aqui naqueles momentos mais marcantes, você precisa de uma marcação mais forte, aquele momento que tem uma introdução característica, aquele charmezinho, sabe? Tipo a cereja do bolo para você preencher a sua música, ou até mesmo pensar em uma linha super marcante. Em terceiro lugar, a gente tem metais mais sintetizadores. Isso daqui divide um pouco as opiniões, porque dependendo do tipo de metal que você usar, não vai ficar legal, e dependendo do tipo de sintetizador, só vai embolar e vai virar uma maçaroca só. Então você tem que usar com muita sabedoria, e mais ainda, você pode usar um timbre para somar com o outro, e ter muito mais potência, muito mais ataque. Como é exatamente essa combinação aqui que eu fiz. Só os metais a gente teria esse som, e só os sintetizadores a gente teria esse outro som. E aí juntando os dois, a gente pode tocar essa música aqui. Em segundo lugar, a gente tem um sintetizador com o timbre mais percussivo somado. Uma marimba, um vibrafone, alguma coisa que você perceba que tem um instrumento ali diferente, e não só um som sintetizado. Essa combinação é muito legal para você fazer solo, para você dar um ar diferente na música, dar um clima, fazer um efeitinho, colocar alguma coisa no fundo, mas assim como todas as outras, você precisa aplicar ali em momentos de super cuidado, digamos assim, para não ficar aquela coisa exagerada demais, e ficar até um pouco caricato, e criar ao mesmo tempo uma identidade. Ah, e vale uma dica aqui super importante, que a mixagem, o volume dos dois timbres, também conta muito nesse caso, que é onde você pode botar tudo a perder, ou tudo a ganhar. E vamos ver como isso ficaria numa introdução? E chegamos na combinação de número um, que é o timbre, mais o mesmo timbre, só que uma oitava acima, ou uma oitava abaixo. Esse daqui é um dos meus preferidos, porque não necessariamente você precisa somar vários timbres diferentes, para ter um resultado diferente. Você pode somar o mesmo timbre. Como por exemplo, eu posso pegar o som de um piano, e somar esse piano com ele mesmo, uma oitava acima. E essa regra vai bem com vários outros timbres, na verdade. Como por exemplo, um lead. Ele sozinho. O outro lead, uma oitava acima. E finalmente, os dois somados. Você pode usar isso daqui em momentos de mais ataque, momentos que você precisa fazer uma melodia, momentos onde você precisa fazer uma marcação, onde você pode deixar o volume do seu instrumento, o volume do seu teclado mais baixo no geral. Isso aqui eu acabo usando de todos os jeitos possíveis, porque é muito poderoso, muito simples e dá resultado. Você pode inclusive, fazer em traduções também. Agora, para usar os timbres, sem combinar, de maneira isolada, dá uma olhada nesse outro vídeo que está aparecendo aqui, e também não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Não custa nada para você. São conteúdos novos toda semana, onde vai te fazer aprender a tocar piano e teclado, e conhecer muito mais sobre o seu universo. Então se inscreva, não custa nada para você, e me ajuda demais. Valeu, e até a próxima.